Fala piazada que acompanha o canal WR na estrada, beleza? Hoje estamos aqui nessa aventura piazada no meio do mato, pode falar que é no meio do mato mesmo. Mostrando aqui para vocês um pouco da natureza aqui em Domiciano Ribeiro, né? Domiciano Ribeiro, Goiás. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um sobrevoo com drone aqui nessa área e vou aproveitar para fazer uma exploração aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, aqui tem um mosquito, tá? Deixar o like e divulgar o link aí para os amigos. Vamos lá, cameraman. Piazada do céu. Estava lá em casa, à toa, resolvi ligar aqui para o meu cameraman para ele vir aqui, mas eu fazer uma exploração, né? E aqui a gente descobriu que tem um minador aqui do lado, aqui ó. Tem um minadouro e é bastante água piazada, né? É bastante água. Caramba, piazada. Eu particularmente ainda não tinha vindo aqui nessa região. Deixa eu lavar aqui os pés aqui. Se eu não cair aqui dentro. Ainda não tinha vindo aqui nessa área aqui de Domiciano Ribeiro. Vou trazer o drone aqui daqui a pouco para vocês acompanharem. Essa imagem aqui do local, para vocês verem que é uma mata fechada mesmo. É uma área de reserva. Certo que o canal WR, o intuito não é isso aqui, mas como se trata de coisas que a gente vê na estrada, a gente acaba trazendo aqui para o canal. E esse vídeo não vai ter muitos cortes, não vai ser muito bom editado. Eu quero trazer a realidade aqui para vocês. Vamos lá, cameraman, de novo. Continuando aqui na exploração, piazada. Olha esse caminho aqui, vai dar para onde? O tamanho dessa... Menino? Eu cheguei aqui. Tu é doido, Marcelo? O tamanho da formiga, Marcelo. Desse tamanho, Juan. Rapaz do céu. Vamos cá, vem, vem. Aqui tem uma trilha. Tu é doido, Marcelo. Eu faço cor. E o legal de fazer esse tipo de vídeo, piazada, é que a gente está chegando no local agora. Nem eu e nem o cameraman sabe o que tem aqui, o que nos espera. Pode ter algum animal peçonhento também, né? A gente está aqui meio que dando uma observada em futuro. Eu acho que esse caminho aqui, ele vai dar... Ele vai seguir em frente. E é beirando a... Como a gente está aqui beirando a fazenda, eu acho que não vai dar lá na sede, lá. E o intuito aqui nosso é só fazer uma exploração mesmo na área. Aqui continua o mesmo córregozinho que a gente viu aqui em cima, aqui, ó. Tem essa área aberta aí, gente. Olha como é bonito o trem. O ruim de vir para cá, para a área aberta aqui. Eu vim para cá para gravar um vídeozinho simples, mas descobri que ele aprende a ter vindo de calça e botina. Mas é isso aí, galera. Vamos seguir aqui com a nossa exploração. O mosquito está para me carregar vivo aqui. Mas vamos lá. E o legal, Piazada, é que dentro desse córregozinho aqui tem alguns peixinhos. Tem uns peixinhos bem pequenininhos. Muito conhecidos para nós aqui como lambari. É o lambari que a galera usa. Pega ele para pegar outros peixes. Vamos lá. Vamos lá, meu cara. Engraçado que aqui tem um barulho de cachoeiras, mas não é uma cachoeira, galera. É uma corredeira. Eu acabei de passar por lá com o meu câmera mesmo aqui. A gente vai estar passando novamente. Beleza? Vamos aqui. Só retornando aqui o local aqui. Vai tentar achar aqui o lugar das corredeiras. Vai para frente, Paulo. Vamos lá. Então, Piazada, chegamos aqui na área das corredeiras aqui. Vamos lá, Mar. Vamos tentar passar aqui nessa cerca de arame aqui. Vai. Segurar a câmera aqui para o meu câmera passar. Ops. Ops. E aqui, galera, olha. Aqui é uma área bem fechada mesmo. Não me engano, ali tem uma ponte ali. E a gente vai tentar passar nela ali agora. Olha aqui, ó. Tem essa... Tem essa área aqui, ó. De corredeira. Eu, quando eu vim para cá, eu passei por aqui. Mas eu não recomendo, não. Talvez o câmera mesmo vai querer passar por aqui. Mas eu vou tentar passar pela ponte ali. Eu vi uma pontezinha ali de madeira. Vou tentar passar por lá. E vamos ver se o câmera mesmo vai querer passar por aqui novamente. O legal é que aqui tem uma ponte de madeira, piadão. E a mata é bem fechada, viu? Bem fechada mesmo. Olha aí, mano. Corre aí como é interessante, cara. As coisas de Deus, caramba. Puma. Show de bola. Ali daria uma ótima foto. Daria uma ótima foto nessa pedra aí, ó. Galera aí que é fotógrafo. Consegue arrumar as fotos. Daria uma ótima foto. Olha lá, meu brother. Olha só, piadão. Essa ponte aqui. O que vocês têm a dizer dessa ponte? Será que eu dou conta de passar esse negócio? Deixa eu entregar aqui o equipamento por câmera. E ele vai lá no outro corre. Mas vamos tentar passar aqui, né? A gente vai tentar passar aqui. Aqui é quase uma ventura, cara. Olha essa ideia. Olha só essa ideia, piazada. Como é coisa de louco. Uma pontezinha de madeira. Só dois caibros com os trenzinhos jogados aqui. Não sei quem teve essa ideia. Tem bastante mosquito ainda. Mas é isso aí. Olha cá. Mostra aqui para o pessoalzinho. E o medo que meu câmera tá. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, piazada. Que cena mais bonita. Isso aqui é o tal do córrego no resfriado, piazada. É um córregozinho que banha aqui o... A cidadezinha de Domiciano Ribeiro, Goiás. É bem interessante o local. Uma mata fechada. É literalmente uma reserva aqui. Literalmente uma reserva. Bem interessante. Tem alguns peixes, como eu falei para vocês. Tem o tal do lambarizinho aqui. A gente consegue observar. De vez em quando a gente consegue observar alguns. E deixa eu continuar aqui meu percurso aqui nessa pontezinha de madeira. Deixa eu ver se eu não caio aqui para lá, né? Então, piazada. Hoje esse vídeo aqui, sinceramente, não estava planejado. Planejei ele agora. Que na hora que eu cheguei aqui na área, eu fiz gravar aqui para vocês. Só estou mostrando para vocês aqui no canal da WF. Mas olha só aquelas corredeiras lá. Vamos aqui para esse lado aqui. Para quem não conhece, piazada. Aqui tem, como é uma área de fazenda, né? Aqui a região é de muitos pastos, né? Essa área que a gente está pisando aqui agora é de pastos. A criação do gado. Mas para quem não conhece, o Buriti. Eu vou estar mostrando para vocês um pé de Buriti. A galera aí que não conhece. Tem muita gente que não é familiarizado com o pé de Buriti. Vou estar trazendo uma imagem aqui para vocês. Desse pé de Buriti aqui, ó. E ele, ele já deve estar aqui já há algum tempo, viu? Eu não sei como é que faz a medida. Eu não sei como é que faz aí a medida de ano, né? Que as árvores tem. Mas eu acho que esse daí, chutando, tem uns 18 anos que já está aí. Ou mais, né? E aqui, como vocês podem ver, segue a cerca de arame. Porque aqui é um lugar de criação de gado, né? Aqui é um lugar de criação de gado. E ele reservou essa área da fazenda aqui para pastos. Pastos, para quem não conhece, é esse matinho verde aí, piazada. Porque ele é parecido com o grama. E ele é usado aí também na criação aí do gado. E piazada, aproveitando esse passeio aqui, que é mais um passeio exploratório. E nem eu e nem o Rairon, que é o cameraman aqui, não sabia do local. Quer dizer, ele sabia do local. Só que até então, ele ainda estava com um tempinho que não vinha aqui. E olha aqui o que a gente achou aqui, ó. Esta área aqui, piazada, tem bastante mosquito também. Esta área aqui, eu creio que na época de chuva, ela costuma encher mais, né? O nível da água. E fica acessível aí até para a gente que gosta aí de um churrascozinho, de assar a carne. Claro que, que assando a carne, levando todo o lixo que produzir aqui no local, né? E é um local bem bacana para a pessoa passar o dia, assim. Sem o mosquito, é claro. E é isso aí, piazada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Claro que é a primeira vez que eu faço um vídeo como esse, né? Exploratório aqui no local que eu vim para gravar outra coisa. E acabei gostando do local e trazendo esse vídeo para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Deixar o like aí para a gente e compartilhar esse vídeo para a galera aí que não conhece a área aqui, que é, não posso falar, aqui é uma reserva da fazenda, né? A reserva que a fazenda deixou aí para os animais da região para se manter preservado, sabe? Então não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like aí para a gente. Tchau, obrigado moçada!